Fala galera, sejam bem-vindos ao meu primeiro review aqui no Narguile Club. Eu sou o Kis, o Nelson me convidou para fazer parte aqui do canal, para postar reviews desse tipo de coisa. Gostaria de agradecer ao Nelson a oportunidade. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o Atom, que é o controlador de calor da Thunder. É um controlador de calor feito aqui no Brasil. Rolou um evento de lançamento para algumas peças na semana passada. E eu consegui comparecer ao evento e comprar uma peça. Faz uns três dias já que eu estou fumando com ele no lugar da Calaud que eu tinha antes. E eu vou estar fazendo uma comparação rapidinha para vocês sobre ele e a Calaud. Daqui a pouco eu vou acender o setup aqui para vocês verem como que fica a fumaça com ele, controle de calor, esse tipo de coisa. Esse aqui é o Atom. Ele é feito de alumínio e liga metálica, de acordo com o pessoal da Thunder, é o que veio no folheto informativo. Ele já está um pouquinho sujo aqui embaixo, porque eu já usei ele algumas vezes. Ele segue aquele mesmo esquema da Calaud. A tampinha aqui você gira para poder controlar o calor, tá certo? Ele é um pouco mais alto que a Calaud. Eu vou comparar os dois aqui lado a lado para vocês verem. A Calaud é um pouquinho mais baixa, aliás, do que o Atom. De diâmetro, eles têm mais ou menos o mesmo diâmetro, tá certo? O Atom, por ele ser mais alto, cabe mais carvão no Atom. Então, dependendo da essência que você vai fumar, você não precisa nem deixar a parte do abafador fechada. Você consegue fumar com ele aberto. É só colocar mais carvão, aí vai da sua preferência, tá? Uma diferença entre o Atom e a Calaud. Embaixo do Atom, que é esse da direita aqui, ele tem o pino central, tá? Se você estiver usando um Allen, um BR-Made, um Golem, esse pino central vai ficar diretamente sobre o furo central do Roche. A entrada de ar do Roche não vai pegar na essência, efetivamente, tá? E uma coisa interessante dele, ele é esse aqui da direita de novo, ele tem esses pininhos do lado de dentro. E o que esses pininhos ajudam? Eles impedem que o carvão encoste completamente na superfície lisa do... igual ao Calaud. E isso evita que o carvão apague na parte de baixo. Então aí você tem um melhor aproveitamento do carvão. Você não precisa ficar virando tanto, não precisa bater tanto as cinzas por conta disso, porque você tem uma performance melhor por conta do carvão não apagar embaixo. Ele queima sempre também de baixo pra cima. O carvão já tá acendendo lá, eu vou colocar o carvão aqui daqui a pouquinho, tá? Eu queria fazer mais uma observação também. Rolaram alguns problemas com algumas peças do Atom. Gente falando que derreteu, que a tampa quebrou e tal. Eu não tive nenhum problema desse tipo. O único problema que eu tive, eu não sei se vocês vão conseguir ver, tem algumas bolhas que se formaram depois das primeiras sessões, mas assim, não chegou a descascar, não chegou a derreter, nem nada do tipo. É só na tampa, embaixo no corpo não tem bolha nenhuma. Tanto na lateral, quanto na parte de baixo, tá? Ele tá inteiro. E eu fiz algumas medições com termômetro, eu vou inclusive mostrar pra vocês daqui a pouco. A temperatura que ele atinge aqui dentro é mais ou menos a mesma do Calaud. e não é o tipo de temperatura que faria o alumínio ou alguma liga metálica do caso do corpo, né? Derreter, como alguma galera anda falando. Então assim, não é pra colocar ele no fogareiro, não é pra colocar no fogão, não é pra colocar no acendador elétrico, é sempre importante lembrar. Nem ele e nem a Calaud, tá certo? Porque se não, se você esquecer lá, você vai acabar derretendo o seu controlador de calor também. Assim, não é uma peça barata pra você estar jogando fora, tá? Eu vou acender o carvão pra poder ligar a sessão aqui. Vou mostrar meu setup pra vocês enquanto isso. E aí a gente já volta fazendo uma fumacinha. Setup não tem nada de muito especial. Tem um vaso sino. Meu outro vaso quebrou, preciso comprar um novo. Aí tem um king. Eu preciso mandar pintar ainda, pra combinar com o meu prato da Amazon. Prato preto, lindo, maravilhoso. A mangueira é uma Thunder Mid. O Roche é um Golem da Thunder mesmo. E pra controlar o calor eu tô usando o Atom, que é o objetivo dessa review. Bom, vou colocar os carvões aqui no Atom agora, só pra vocês entenderem mais ou menos o tamanho dele. Eu quebrei o canário em quatro, dois canários na metade, são quatro pedaços. Daí quem vai colocar o primeiro. Vou colocar o segundo aqui. Vou colocar o terceiro. E vai colocar o quarto aqui em cima. E aí você pode fechar tranquilamente. Pode parecer que sim, mas ó, ele não tá encostando na tampa. Você vê aqui, ó, ele tá bem afastado, a tampa gira livremente, você consegue abrir e fechar. Opa, escapou aqui. Tudo devidamente aceso. Faz uns cinco minutos já que tá, que os carvões já tão no Atom, certo? Eu tô fumando uma argelina de menta, com um pouquinho de Brain Freeze, porque eu tava com pouca essência, então pra dar um gostinho a mais eu coloquei um Brain Freeze. E vamos ver como é que o Atom gerencia esse calor aí e comporta essa fumaça. Tchau, tchau. Bom, fumaça perfeita. É a que eu esperava realmente de um produto de qualidade. Pra mim ele é tão conveniente quanto a Calaud. Se eu não tivesse a Calaud hoje, o Atom já estivesse disponível facilmente no mercado, é um pouquinho difícil de achar ainda. Eu com certeza compraria o Atom, porque o custo-benefício é bem melhor. Ele é bem mais barato do que a Calaud. Ele custa, acho que metade do preço mais ou menos, até menos se pá. Então, cara, é um investimento muito bom. Não precisa colocar alumínio, não precisa de abafador. Eu carregava a Calaud pra cima e pra baixo, vou carregar o Atom pra cima e pra baixo também. É muito mais prático do que você precisar ficar põe e tira abafador. É só abrir a tampinha e pronto. E... Cara, eu não tenho reclamações quanto a ele. Meu único problema é só que ele dá uma travadinha na tampa às vezes e essas bolhas que surgiram na tampa depois das duas primeiras sessões mesmo. Mas assim, nada derreteu, nada descascou. É... Não fazer bolhas, mas enfim. É um produto de excelente qualidade e... Cara, recomendadíssimo, aprovado. 5 de 5, 5 estrelas. Se vocês tiverem a oportunidade de precisarem de um controlador de calor, vá em frente. O Atom é um excelente negócio. E... Assim que eu tiver novidades pra trazer pra vocês aí, vou estar trazendo review. De 15 em 15 dias tamo aí. Espero que vocês curtam minha estada aí no Naigli Club. Espero que vocês gostem dos vídeos. Mais uma vez agradecer o Nelson pela oportunidade. E por hoje é só, galera. Valeu, brigadão. E até a próxima. E até a próxima.